Boa tarde pessoal, vou apresentar aqui para vocês o Token Box. Hoje tem bastante ICOs de fundos de investimento. O que o Token Box propõe a fazer? Ele propõe que você mesmo pode criar o seu fundo de investimento, criar um token para ele e está pegando investidores. É muito interessante isso. Eu gosto muito nessa parte de fundos. Tem algumas pessoas que entendem muito de investimento. Eu até investi em algumas moedas de fundos. Então aqui você pode criar, gerenciar de forma legal e segura. E você pode investir em outros fundos também. Você pode achar um fundo interessante e você pode investir. A venda vai começar agora. A ICO deles começa dia 14 de novembro. Perfeito. O seu TTC aqui é horário global. Aqui você pode participar. Aqui é a comunidade no Telegram para você participar. Aqui é o sistema deles. É muito bacana esse sistema. Aqui são os fundos. Perfeito. Você tem a versão para telefone. Aqui é quanto você tem. Entendeu? Muito legal isso aqui. Tem um vídeo explicando como é que funciona. Aqui é para você estar recebendo e-mails e notícias. E os benefícios que você tem. Fundos de traders. Perfeito. Regulamentação. E aqui todo o trabalho que eles fazem. Eles cortam aqui a parte de gate e tudo mais. E linka direto o fundo com o investidor. Claridade e transparência jurídica. Isso é muito importante. Ele é um fundo legal. Ele usa. Ele minimiza os custos legais. Porque ele já vem com todo o processo pronto. Dentro do Smart Contacts. O software deles é profissional. É muito bonito. Perfeito. O terminal de negociação deles. É baseado no Trade View. Que é o melhor hoje para você estar fazendo trade. O terminal de negociação é mais poderoso e fácil de usar. Tocanização do fundo. Olha, você cadastra seu fundo, endereço e tudo mais. Os investidores podem fazer pagamentos recífagos. Utilizando seu próprio token de acordo com o contrato inteligente. Olha que bacana isso aqui. Os investidores podem comprar os tokens do seu fundo. E armazenar e cuidar deles dentro da wallet aqui mesmo. Eles vão ter uma wallet própria deles. Aqui questionaram o primeiro dos fundos comerciantes do sistema. Você vai, envia o pedido, se cadastra, investidores. Para quem está investindo. A carteira é Multicriptomoedas. Perfeito. Aceita várias moedas. Eles só vão aceitar participantes para criar as moedas dos profissionais. Vai ter uma seleção aqui. Então, você vai ter os traders aqui profissionais. Você vai poder seguir eles e participar com eles aqui. E ver o êxito deles. Isso é o mais legal, cara. Puta, é fantástico. Eu vou usar esse sistema com certeza. Você pode pagar com cartão de crédito. Olha que legal. O gate integrado deles aceita cartão de crédito. Dólar e euros. Entendeu? Então, você pode comprar os fundos com cartão de crédito. A experiência, a plataforma deles é a mais suave possível. Eles vão tentando para PC, Mac, iOS, Android e tudo mais. Aqui é o mapa. O roadmap deles. A tradução errada aqui é março. Março de 2017 começou. Então, é outubro. O crowd sales agora deles é em novembro. A lista das exchanges é em dezembro. Perfeito? E aqui está tudo bonitinho. No segundo... Vamos falar assim. No segundo trimestre de 2018. Em abril, né? Você já vai poder estar usando ele. O sistema já vai estar pronto. A tecnologia da infraestrutura deles é Python, Java e Ethereum. Perfeito? Eles usam o servidor da Amazon, Elastic, Docker e o PHP. A equipe deles, cara. Uma equipe de muita experiência com o Facebook, com o LinkedIn. Não é nada de falso. É tudo real o negócio. Os líderes, bastante. Sim, os conselheiros, né? As pessoas que participam da equipe. Muito experientes, né? Pessoal que já trabalha em fundos de investimento. As questões frequentes. Aqui você vai poder tirar todas as suas dúvidas, né? É muito interessante. Rapaz, eu não vejo a hora de sair o sistema deles aqui. Entendeu? Porque... Eu gosto muito de investir em tokens. E se eu tiver a oportunidade de seguir uma pessoa mais experiente... Claro que ele vai cobrar essa porcentagem. Eu não ligo de pagar. E ser transparente e seguro, como está sendo aqui... Eu vou usar, tá? Eu vou usar esse sistema sim. Muito legal. O EcoBank é 4.4. É muito bom. E aqui esteve o positivo. Perfeito? Pessoal, recomendo, tá? Recomendo esse investimento. É fantástico, tá? É um... Não vi nada parecido até agora no mercado, tá? Eu acredito que seja o primeiro e único aí por enquanto. Qualquer dúvida, é só fazer a pergunta no canal. Um abraço.